Música Como estão? Quantas pessoas que tem problema de digestão, muitos gases, barriga estufada, náuseas, sensação de assadura quando defeca, ou diarreia, ou às vezes piora a constipação e nem imagina que seu problema é intolerância à lactose, que acabou se tornando intolerante à lactose e é algo que está crescendo de forma assustadora no mundo todo. Esse vídeo vai ser útil para você em algum momento da tua vida ou para algum amigo ou familiar. Assista até o final que eu vou dar umas dicas muito interessantes, até mesmo em relação ao exame que está sendo muito mal interpretado por médicos. Eu sou o doutor Fernando Leons, sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus, E neste vídeo, antes de começar, eu quero te fazer um convite que tem beneficiado muitas pessoas. Nós temos uma página no Instagram, é dr.fernando__, lemos, dr.fernando__, lemos. Eu trago informações exclusivas lá, que não são as que eu trago aqui no YouTube, como as que eu trago lá não são as que eu trago aqui, são coisas totalmente distintas e você vai se beneficiar muito das informações que eu trago lá. Então vai e nos segue lá no Instagram e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever. Tem pessoas que gostam dos nossos vídeos, compartilham, mas não fazem parte da nossa família planeta e deixe. Então cliquem de desinscrever-se. Se aparecer o sininho a você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como esta. Pessoal, eu estou aqui acabando o quinto procedimento cirúrgico do dia. E muitos pacientes hoje, que eu examinei e vi exames, para ser mais preciso, seis é muito bom dia, estavam com intolerância à lactose e tratando há anos. Para outros sintomas, um dizendo que tinha vesícula preguiçosa, que é um termo popular, outro tratando por problema de gastrite, o outro estava tratando por dizer que tinha gases retidos, que não conseguia eliminar e, na verdade, tudo eram pacientes que nós descobrimos a intolerância à lactose. Eu vou tentar ser muito objetivo e de fácil entendimento para você que está aí. Vamos tentar evitar muitos termos técnicos para ser um vídeo bem fácil, bem leve de entender. Nós não vamos falar aqui da intolerância à proteína do leite, que é uma outra coisa. Intolerância à caseína é outra coisa. Nós vamos falar aqui sobre a intolerância à lactose, que é algo mais comum. A lactose, o que ela é? Ela é um açúcar que tem dentro do leite de origem animal, da vaca, que o ser humano consome desde que nasce, porque no leite materno tem lactose. Só que depois que passa a fase da amamentação, a pessoa começa a consumir derivados do leite de origem animal. E a imensa maioria dos leites que são consumidos em origem animal, vem da vaca. E as pessoas gostam muito de dizer, doutor, eu não tomo leite. Pois é. E eu pergunto em queijo, que tem grande quantidade de lactose. E iogurte? E sorvete? E chocolate? E creme de leite? E leite condensado? E pudim? E brigadeiro? E balinha com leite? E bolachinha com leite? Então, primeiro detalhe. Quantas coisas tem lactose? A intolerância à lactose, nada mais é do que uma falha na enzima que vai digerir essa lactose, este açúcar que é inerente do leite. E na verdade, o que essa enzima lactase faz? Essa é uma enzima do intestino delgado, que ela vai lá e faz a quebra em carboidratos mais simples, para não causar dano nenhum no nosso organismo. Só que muitas pessoas vão perdendo a eficiência dessa enzima ao longo dos anos. Olha que interessante. A imensa maioria das pessoas com intolerância à lactose não é de nascimento, não é congênita, que é algo bem severo, que descobre-se quando bebeu nos primeiros meses e anos de vida. A imensa maioria é adquirido. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas dizem, doutor, eu sempre tomei leite na minha vida, eu sempre comi chocolate, sempre comi sorvete e agora está me fazendo mal. Depois dos 38 anos, acima dos 40 anos, começa a diminuir a qualidade dessa enzima do intestino delgado, da lactase, que era para digerir a lactose. E aí esse açúcar vai direto até o intestino grosso, sem ser digerido, sem ser quebrado em carboidratos mais simples e lá é fermentado pelas bactérias do intestino grosso e aí começa o processo grande de fermentação, de produção de ácido lático, de produção de gases e aí causa todos os sintomas que nós vamos novamente lembrar aqui com a intolerância à lactose. Então, primeiro de tudo, você que tem azia que não justifica pela tua endoscopia, tem pessoas que dizem, doutor, minha endoscopia é boa e eu estou sempre com azia. E aí, quantos pacientes eu descubro intolerância à lactose? Eu sempre peço também intolerância à glúten, peço enzimas digestivas, analiso vesíaco, mas intolerância à lactose eu sempre solicito. Outro detalhe, paciente que diz que está sempre com gases, barriga sempre estufada ou eliminando muito, muita fatulência elimina muitos gases, ou retido ou eliminando, pensa-se em intolerância à lactose. Ou pessoas que estão sempre nauseadas, náuseas, vontade de vomitar, outras dizem que tem diarreia com muita frequência, outras dizem que quando consomem derivado do leite pode piorar a constipação. Aqui vai um paradigma que eu quero quebrar. Muita gente pensa que para ter intolerância à lactose tem que ter diarreia. 10 a 15% dos pacientes têm constipação, se tornam trancados, ou piora a constipação, que é o intestino preso, de pessoa que já é constipada. Outro detalhe, pessoas que referem que quando defecam, eu escuto muito isso, notam que sente-se assado, que parece que as fezes que saem, saem quentes, saem ácidas. Muitas vezes é por causa desse açúcar que passou por todo o trato digestivo sem ser digerido e causa essa acidez nas fezes e acaba dando-se a sintomatologia de assadura, de queimação, de fezes ácidas saindo pelo ânus. Obviamente, pessoal, você não precisa ter todos esses sintomas que você tem. Apenas um deles já tem que fazer você abrir os olhos para solicitar uma intolerância à lactose. E o que eu mais escuto no meu consultório? Doutor Fernando Lemos, por que nenhum médico me pediu ao longo da vida esses anos? Eu tenho um conhecido, que é um professor do meu filho, não vou citar o nome dele aqui por ética, professor de uma modalidade esportiva, que sofreu a vida toda. E um dia eu sugeri para ele fazer intolerância à lactose. Descobrimos a intolerância à lactose. E era uma intolerância severa. Ele retirou a lactose e disse, minha vida é outra. Eu nunca imaginei que eu estaria bem. E sabe-se que se você continuar insistindo com a lactose, mesmo sendo intolerante, não esqueça que a lactose vai ter um efeito inflamatório no teu trato digestivo. Tem pessoas que têm perda de energia, tem pessoas que estão sempre cansadas, tem pessoas que começam a ter acne, que são as espinhas, pessoas que têm mais sensibilidade a ter urticária, ou seja, alergias, porque têm intolerância à lactose e continuam insistindo. Um tópico muito importante, eu quero que vocês parem agora, prestem atenção, quem quiser pegar um papel e uma caneta e anotem. Tem uma coisa que eu tenho brigado muito, brigado no bom sentido, quando eu dou palestra para médicos, é que muitos médicos não estão sabendo interpretar o exame de intolerância à lactose, que é algo muito, muito simples. Eu até faço questão de dizer para os colegas, quando eu dou aula, eu digo assim, pessoal, é uma vergonha que os meus pacientes sabem interpretar o exame, porque eu explico, e vocês às vezes dizem para o paciente que ele não é intolerante, ele é. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pacientes chegam com o exame e dizem, olha doutor, eu não tenho intolerância aqui para o exame, e eu vou ver, intolerante, intolerante, está errado o diagnóstico que está sendo dado para esses pacientes. Vamos lá, que exames fazer? Vou dizer os mais comuns. Existe o exame genético feito no sangue, é o exame que é mais caro, ele é um exame bem fidedigno, peço muito para crianças, porque para crianças é ruim, tem que ficar ingerindo lactose, ficar picando várias vezes, ou quando fica com dúvida que o exame com o teste oral da lactose vem negativo e a pessoa tem toda a pinta de que é intolerante, e às vezes eu peço para tirar dúvida o exame que é o teste genético, chama-se teste de intolerância a lactose no sangue, ou teste genético para lactose. E tem um mais comum que é um teste bom, ele é um pouquinho chato de fazer, que é assim, você coleta o exame em jejum, depois é te dado para você ingerir 50 gramas de lactose, geralmente é média de 50 gramas, através do líquido que o próprio laboratório fornece, e depois 30 minutos fazem outra coleta de sangue, 60 minutos e 90 minutos, alguns laboratórios fazem até 120 minutos, o ideal é 30, 60 e 90, se fizer 120 minutos, melhor ainda, olha como é fácil essa interpretação. Vamos fazer um exemplo fictício, você dosa a glicose em jejum, vamos fazer de conta que a glicose em jejum no paciente deu 100, 100, depois que ingerir essa lactose, os outros níveis da glicose em 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos, tem que sempre estar acima de 20 pontos dessa glicose de jejum, para ser considerado a normal, não tem intolerância, por exemplo, está 100, tem que dar todos os outros níveis acima de 120 a glicose, 120, 125, 130, 140, porque não esqueça que essa lactose é um açúcar, tem que subir para mostrar que a pessoa não tem essa intolerância, se der menos do que isso, por exemplo, está 100, a primeira medida em 30 minutos deu 110, era para dar 20 pontos acima, a segunda medida deu 103, era para dar 20 pontos acima, a terceira medida deu 117, era para dar 20 pontos acima, então a pessoa é intolerante à lactose, então entenderam, pega a glicose em jejum e depois de ingerir esse líquido com lactose, tem que dar 20 pontos acima desse nível da glicose em jejum, para mostrar que você não tem a intolerância, se der menos do que isso, é intolerância, se todos os 3 níveis, 30 minutos, 60, 90, der abaixo dos 20 pontos, é intolerância severa, se um deles, ou dois, der acima e o outro abaixo, é uma intolerância média, se um só der alto e os outros tudo abaixo, é uma intolerância que está passando para grave, então a gente consegue ter essa percepção, descobriu que tem intolerância à lactose, e aí doutor Fernando Lemos, primeiro de tudo, olha a minha dica que eu dou para todos os meus pacientes, uma consulta gratuita aqui, 30 dias de desintoxicação, 30 dias sem consumir nada de lactose, derivados, nem mesmo produtos zero lactose, não pode ir, é um mês sem chocolate, sem sorvete, sem creme de leite, sem pudim, sem iogurte, sem leite, sem queijo, um mês sem nada, lembra que produtos de origem vegetal, tipo leite de soja, de amêndoa, de coco, isso aí não tem nada de lactose, lactose é o açúcar que tem o leite de origem animal, ok? Para nós deixarmos bem claro isso aí. Então, depois dos 30 dias, você pode começar a tentar, começar a consumir os produtos zero lactose, que hoje em dia, ótimo, já tem quase tudo zero lactose, a enzima lactase é colocada nesses produtos para a pessoa poder consumir, mas eu quero dar uma dica que talvez você não vai ficar muito feliz, quem tem intolerância à lactose severa, mesmo consumindo esses produtos zero lactose, muitas vezes não sente-se bem. Eu escuto muito dizer, doutor, eu tomei o leite zero lactose, o iogurte zero lactose, o creme de leite zero lactose, e mesmo assim eu me sinto mal. Infelizmente, se você é dessa intolerância severa, você tem que abolir completamente, mesmo o produto zero lactose. A imensa maioria se adapta bem, né? Doutor, eu estou consumindo zero lactose, só que mesmo você consumindo os produtos zero lactose, eu digo para você, não consuma em grande quantidade, porque se você abusar, passar do limite, você vai acabar tendo sintomas. E o que eu utilizo? Porque eu digo para os meus pacientes assim, você vive num mundo social, você vai muitas vezes cair numa pizzaria, por exemplo. Ninguém vai fazer uma pizza com o queijo, zero lactose para você. Ou você vai no aniversário, vai ter um doce, vai ter um bolinho, vai ter um brigadeiro. Você quer ir numa sorvete, numa sorveteria, num bife de sorvete. Ninguém vai fazer sorvete zero lactose. Hoje em dia, sorveterias maiores, mais conhecidas, mais famosas, já tem os sorvetes zero lactose. Nesses casos, nessas situações especiais, eu sugiro usar sim a enzima digestiva à base de lactase. É uma enzima que só tem lactase. Existem enzimas digestivas que tem várias. Pancreatina, sinimarina, simeticona, papaverina, papaina, bromelina, amilase, pepsina. Eu não estou falando dessa. É uma enzima só à base de lactase. Você quer ouvir uns exemplos aqui? Eu não tenho vínculo com laboratório nenhum, então eu posso citar. Vamos ver? lactosil, 10 mil unidades, lactei mastigável, 10 mil unidades, levite, 10 mil unidades, outro mastigável, ok? Apenas alguns que eu lembrei aqui, perlate, 10 mil unidades, que você vai mastigar um comprimidinho entre 20 a 30 minutos antes de consumir. Se você for consumir uma quantidade maior, essa é uma dica minha do especialista. Você sabe que vai comer bastante pizza, vai comer bastante pizza, que tem bastante queijo. Consuma dois comprimidinhos, que dá 20 mil unidades, 20 a 30 minutos antes. Se você sabe que vai comer pequena quantidade, pode ser apenas um comprimento. Quantos comprimidinhos da enzima digestiva à base da lactase você pode consumir por dia? Muitas me perguntam até oito. Eu não sugiro você tomar oito comprimidinhos de lactase por dia, tá? Mas eu estou respondendo a essa dúvida, porque é algo que vai ser totalmente eliminado, não tem uma absorção sistêmica elevada, tá? Mas deixa para utilizar com uma carta na manga, só quando você realmente precisar utilizar. E outra coisa que eu dou sempre para os meus pacientes, sabe o que é? Probiótico. Porque hoje em dia descobriu-se que o probiótico, ele auxilia num precursor da lactase. Essas bactérias boas que vêm nos probióticos, eles auxiliam mais adiante a pessoa produzir um pouquinho de lactase. Ou melhorar a quantidade ou a qualidade de lactase que você tem no teu organismo, que muitas vezes é insuficiente por causa do passar dos anos, ok? Antes que eu me esqueça, nós temos embaixo na descrição, aqui embaixo do título, na descrição tem um link do Telegram, que é um grupo que nós temos exclusivo, VIP, gratuito. Se você quiser clicar e fazer parte também, não esqueça de curtir o vídeo, isso aqui é extremamente importante, se você puder fazer agora, faça. Não custa nada para você, mas para o canal é fundamental, o canal não esquece, é teu, o canal é meu, ok? E vá lá no Instagram, dr.fernando__lemos. Compartilhe esse vídeo. Você pode ter amigos, familiares, que estão com intolerância à lactose, e não sabe o que estão, e estão tratando para muitos problemas que não estão resolvendo porque não é a causa certa, que na verdade é a falha da lactase. Abraço a todos e fiquem com Deus!